Onk Story Jornal da Globo Oferecimento Proibida por Malte Pra quem gosta de coisa boa e gostosa demais Boa noite, o Jornal da Globo começa ao vivo de Washington Na noite decisiva da eleição americana Hillary Clinton é a favorita pra ganhar Mas os resultados apenas estão começando a chegar Você acompanha aqui a cobertura completa ao vivo? Aqui no estúdio de Nova York Nós vamos acompanhar ao vivo a apuração dos votos Estado por Estado Donald Trump acompanha a apuração aqui em Nova York E a campanha dele organizou num hotel A Festa da Vitória Para Hillary Clinton Um final de campanha fora do comum E um momento crucial nas urnas E a gente vai explicar aqui no Jornal da Globo Por que os mercados morrem de medo de Donald Trump E aplaudem Hillary Clinton O governo do Rio sofre uma derrota na justiça Está suspensa a tramitação do projeto de lei Que cria a contribuição previdenciária extra para servidores do Estado Tite não escondeu o jogo e a seleção já está escalada para enfrentar a Argentina A única preocupação é como parar o craque Lionel Messi Não vamos perder um só segundo dessa noite excepcional Vamos direto ao vivo sem perda de tempo ao nosso estúdio de Nova York De onde Sandra Coutinho acompanha a publicação dos mais recentes resultados e pesquisas da eleição americana Sandra, muito boa noite Boa noite William, boa noite a todos Olha, metade do país ainda está votando neste momento Aqui em Nova York as urnas acabaram de fechar às nove da noite Meia noite pelo horário de Brasília Nos outros estados da costa leste as sessões eleitorais também já fecharam A gente já tem os primeiros resultados Resultados de...